O Arizo 5 chegou como representante da Shell na categoria dos sedãs, mas uma vez a aposta está num carro bem equipado, motor potente e muitos itens de série a um preço bem abaixo dos concorrentes. O Arizo já está nas lojas, sendo vendido em duas versões, a mais básica por R$ 66.000 e a top de linha por R$ 73.000, que oferece rodas aro 17, o teto solar elétrico e airbags laterais. Os valores o colocam no caminho de Volkswagen Virtus, Fiat Cronos e Honda City, mas como a gente pode ver, a versão top de linha só não é mais barata que a do Cronos e mesmo assim o carro oferece uma boa lista de equipamentos pelo seu valor. E para tentar fazer barulho, a Shell preparou um sedã com um motor 1.5 Turbo Flex, que chega até 150 cavalos de potência quando abastecido com etanol. O câmbio é automático do tipo CVT, com a opção de seletora manual e assim realizar as trocas por meio de alavanca. O Arizo traz também outros diferenciais no seu câmbio, como a opção de escolher um modo econômico ou um mais esportivo. E o carro arretado testou o sedã chinês e tirou suas primeiras conclusões. A lista de equipamentos, por exemplo, vimos que é bem extensa. Há faróis com duplo refletor e luzes de urna em LED, controle de estabilidade e tração, monitoramento de pressão dos pneus, central multimídia com tela de 7 polegadas e a direção, que é elétrica. Ele tem também um sensor de estacionamento com câmera de ré, além da partida por botão. É, mas diante de tanta tecnologia, a Cherry pecou num ponto importante para um sedã. O porta-malas não é dos mais generosos da categoria e comporta 430 litros de bagagem, ficando bem atrás do Cronos, Virtus e do City, esses aí passando da casa dos 500 litros. Lembrando que o Arizo 5 tem como base a fábrica de Jacareí, em São Paulo, e oferece 3 anos de garantia. Tchau, tchau.